Começando mais uma edição do Papo Mix, hoje o Papo Mix muito especial. Olha só quem tá aqui do meu lado, Dodô Pitbull. Dodô, quanto tempo, saudade. Pois é, você viu, migo? Pareci. Mas eu tô acompanhado, eu vi que você tá causando, tá inovando. Continua com a sua marca, né? Onde passa, faz aquele barulho, né? Continuo com as mordidas, continuo com as latidas, continuo batendo nas cadelas. Eita, Dodô, Dodô Bisol novo, ó, fecha no olho dele como tá. Tem que mudar, né, senão a galera enjoou. Eu vi as fotos, eu vi o ensaio que você mandou aqui pra divulgação, deu um charme todo especial, né? Tu gostou? Gostei, o que o Dodô faz que a gente não gosta? Peido. Isso eu não preciso de contar aqui na entrevista, mas já que você falou, eu vou entregar. Eu fui gravar com ele essa 869, vocês lembram, né? Tá lá no ar. Era lá na Hot. Lá na Reiba, a gente gravando, de repente, solta aquele peido que tem que parar a gravação e acabar tudo. Não dá, aqui não pode. Mas o peido é cheiroso. Ah, aham, pra você, né? Porque todo mundo teve que acabar a gravação e paramos. Que drama, gente. Gente, como demora. Tem gente que pagaria por esse peido, hein? Aham, eu sei, eu sei. Não, eu respeito os fetiches, respeito quem quer pagar, respeito quem curte, mas não dá, tira a concentração da gente. Entendi, não vou fazer mais, então. Não aqui, passa fora, que tudo bem. Tá bom, combinado. Porque você tá com a agenda cheia. Eu sei que tá com a agenda cheia, porque eu tenho acompanhado, sempre fazendo aí as principais casas, fazendo evento fora do segmento LGBT também, né? LGBT, a gente tá fazendo até pra cachorro agora, então é coisa infantil, a gente faz anima tudo, tudo, velório, o que vocês quiserem achar mais que a gente tá fazendo, tá? Ah, e as marcas, eu lembro que quando a gente foi gravar uma vez tinha chinelo com a marca do Pitbull. Tem, ó, agora tem o anel. Corrente. Ah, que lindo. Com meu nome, o anel também. Mostra, mostra o anel pra aquela câmera ali, aí. Anéis, pulseiras, tem minha corrente também, hoje eu não vim com ela, mas os chinelos, as canecas, eu continuo, eu tô... Ah, tem uma novidade também que eu vou falar aqui em breve, espero poder colocar aqui, vou lançar meu energético próprio do do Pitbull. Está em projeto, já tá feito a arte, eu acho que até esse ano, se papai abençoar, já abençoou, vai sair, eu quero colocar em todas as casas, mas exclusivamente começar aqui, como vocês sempre me dão essa oportunidade de estrear coisa, de começar comigo, de fazer brincadeiras diferentes. Vou trazer aqui, você tá convidado a experimentar esse energético do Dodô, que tem um gosto especial, afrodisíaco e... Quente. Tchau. 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 O que é o nome desse? Isso aqui é um japa malo, é um terço japonês. Eu também tenho a minha parte espiritual. É isso que me chama a atenção e eu acho que as pessoas também. E eu acho muito legal, porque se a gente não tem a nossa espiritualidade por trás, principalmente vivendo essa loucura que é a noite, a gente não consegue se manter. Eu já vi tanta gente que se perdeu na noite, porque a noite tem várias oportunidades. E se você não tem a fé, você não consegue. E eu acho legal você trazer isso para o seu show ou para uma entrevista para mostrar que atrás desse cara brava tem um cara que acredita e que tem fé. Tem, eu estou com um trabalho também novo, na verdade uns cursos que eu fiz de magnetismo. Depois eu vou mostrar para vocês também um pouco desse trabalho. Que é a manipulação de energias. É muito legal também. Quem sabe em breve eu consigo trazer para cá também, para vocês experimentarem. É uma coisa assim, surreal. Você manipula as energias, trabalha com chakras. E eu fiz, são cinco ações, eu já fiz três. Vou para o quarto módulo agora em agosto. Está bem legal. Assim que estiver tudo prontinho, eu vou mostrar um pouquinho para vocês também. Uma outra novidade. Do Dodô, trazendo esse lado também que é espiritual, que está tudo interligado. Físico, espiritual, mente. Então, se você está bem no sexo, você está bem na mente, você está bem no espírito. E tem tudo a ver, tudo junto. Não tem que ter esse preconceito, porque transa muito, que não vai falar de Deus, que não é do bem. Enfim, eu acho que sexo é vida. A gente está aqui porque alguém transou. E o sexo tem que ser visto como sagrado. Independente se é uma suruba, de onde for. É um ato ali de carinho. Eu acho que as pessoas distorcem muito essa coisa. Só porque é explícito ou está todo mundo vendo. Aí que é legal, porque é amor, velho. É prazer. Não tem nada de mais isso. Eu acho que isso tem que ser mais visto mesmo. E foi um nicho que abriu muito hoje com essa coisa de OnlyFans, internet, esses vídeos. A galera está fazendo mais isso. Eu acho super legal, super apoio. Eu acho que o amor tem que ser propagado mesmo. Tem que ser liberado. Acho que é melhor transar do que roubar, do que matar, do que prejudicar alguém, estrupar. Eu acho que não tem nada melhor que isso. Sendo que as outras pessoas estejam conscientizadas do ato, eu acho que não tem problema com isso. Por que você foi atrás disso, Doutor? Porque eu estou te perguntando isso e a gente sabe que o sexo é uma troca de energia muito grande. A noite também é uma coisa energética que todo mundo fala que é bem pesada. Foi uma necessidade sua? Foi uma curiosidade? Ou você sempre já tinha esse lado espiritual também? Então, a galera fala que a noite é pesada. Depende da perspectiva de vista. Eu não vejo assim mais. Escutei muito isso. Mas tudo depende de como você ordena as coisas. Eu fiz o curso porque eu sou muito curioso estudante. Então, eu estudo ocultismo, magia, energia, espiritualidade, coisas egípcias, antigas. Inclusive, o magnetismo é uma técnica milenar. Então, eu fui atrás por curiosidade para usar, claro, na minha vida como proteção, como para edificar também o meu espírito. Eu tenho os meus rituais que são pessoais. E fui em busca pela curiosidade, pelo conhecimento, pela sabedoria, por ser um cara curioso, por acreditar que há algo, tem algo mais além disso tudo. Que a gente não é só corpo, existe energia, que dá para você centralizar isso e viver de uma forma melhor ainda. Mais magnetismo, trazendo prosperidade, confiança, mais dinheiro, mais amor, mais proteção, mais saúde. E é um trabalho muito bonito, muito legal, que envolve o sexo, não precisa envolver também. Então, vem cura espiritual, desbloqueio, traumas. Tem muita coisa para contar aqui, é só um resumo bem breve, mas eu vou trazer para vocês com certeza. Em breve, o magnetismo também nessa área do sexo, por que não, né? Pois é, não, eu sou super fofo, por isso que eu falei com você, eu tenho um outro canal voltado para a espiritualidade, onde eu faço outro trabalho e também imagino com você, não acho nada de errado fazer o sexo. Pelo contrário, eu vejo aquelas pessoas que têm um bloqueio grande com sexo, que não conseguem colocar em prática, acabam se amargurando, são elas que vêm aí derrubar canal da gente, são elas que vêm aí falar mal, mas estão lá assistindo, estão lá dando a visualização e a gente agradece. Mas eu acho assim, quando a gente está super de bem com tudo, a vida super flui, né? Com certeza, eu acho que essas pessoas, elas que precisam de buscar ajudas e estamos aqui para ajudar, né? Isso aí. Não custa nada também a gente ajudar o próximo, o irmão que ainda não está num grau ali de evolução, ainda está travado, está na ignorância, mas o magnetismo não tem religião, tá? Galera, isso é uma energia, eu acho que para quem acredita ou não acredita, ela existe, né? Então, é uma manipulação energética com algumas técnicas, aí vai entrar runas, nórdicas, vai entrar geometria sagrada, vai entrar simbologia, vai entrar números, então engloba um monte de coisinhas, mas não tem nada a ver com religião, tá? Algumas coisas a religião pegou também, mas não tem nada a ver. Eu não sou um cara religioso, nem tenho crenças limitantes, eu sou muito aberto a isso, então o magnetismo, ele entra nessa linha tênue, mas não tem nada a ver com religião. Tem pessoas que usam com, mas não precisa ter, né? Igual o reiki também que é usado. Na verdade, muitas coisas são parecidas, só mudam, às vezes, o nome, né? Então, mas o que eu aprendi e faço hoje, já fiz alguns eventos apresentando, é bem legal. Não coloco religião, não sou a favor disso, eu acho que... É que às vezes a gente tem uma filosofia de vida tão boa que a gente traz aquilo mesmo para dentro e acaba virando uma religião porque você acaba buscando apoio naquilo. Mas é muito bom trazer isso, você trazer isso para a noite até para causar uma curiosidade, principalmente para quem às vezes está perdido, precisando de uma ajuda, tá aí. Fica aí a dica. Música Música